Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou Oh, seu Oscar, está fazendo meia hora que a sua mulher foi embora E o bilhete deixou, vejam vocês O bilhete assim dizia, não posso mais, eu quero viver com a outia Não posso mais, eu quero viver, fiz tudo para ter seu bem-estar Até no cais do porto eu fui parar, partilizando o meu curto noite e dia Mas turma e pão, ela era da orgia Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou Oh, seu Oscar, está fazendo meia hora que a sua mulher foi embora E o bilhete deixou, vejam vocês O bilhete assim dizia, não posso mais, eu quero viver com a outia Ela era da orgia É, vale